Ana Gordo, muito obrigado por estar no Abrigo. Hoje vamos falar sobre um livro muito especial, Ismael, e se fosses tu, que tratas também do bullying nas escolas. Como é que aconteceu este projeto? Olá, bom dia. Então, como é que isto tudo começou? Então, isto começou durante a pandemia. Nós temos um área presidencial onde vivem 22 utentes, todos eles têm as suas atividades e, como todos nós, de um dia para o outro, vimos-nos fechados em casa e tivemos que alterar todos a nossa vida. Aconteceu que tivemos que reajustar as atividades dos nossos utentes e nós temos uma utente que queria muito escrever. O que é que aconteceu? Ok, então vamos escrever, vamos ajudar a escrever e ela tinha um tema muito delineado já na cabeça dela, que era o bullying. Entretanto, ela escreveu uma história, definiu umas personagens e nós achámos que a história tinha um imenso potencial e apresentámos esta história em um ilustrador, que fez então as personagens, desenhou as personagens desta história, que nós gostámos logo imenso da forma como ele as ilustrou, como ele as viu na perspectiva dele. Entretanto, esta história toda ganhou forma e transformou-se num livro. Este livro chama-se, então, Ismael e se fosses tu, já foram impressos cerca de 400 exemplares, já foi apresentada à comunidade no dia 29 de abril, onde nós aproveitámos para comemorar o aniversário da associação. E também já foi apresentada à comunidade escolar, que é o nosso grande objetivo, é levar este livro, portanto, para as escolas, para os miúdos, principalmente para o fim e para o sexto ano, que é onde se passa a ação do livro. Levar este livro para as escolas e fazer os miúdos, de alguma forma, refletir o que é que eles fariam se fossem eles. Muito bem, portanto, a hora do contexto, é uma ação, é uma narrativa? É uma narrativa, é uma história, portanto, tem 4, 5 personagens principais. É um miúdo, que é o Ismael, que vem dos Açores, vem para uma escola nova, não é? E como todos os miúdos, quando vêm para um espaço novo, tudo isso é estranho, não é? Tudo isso é novo e tem ali alguns problemas. Eu não vou contar a história toda, não é? Porque senão não tem graça para quem vai ler. Mas eu acho que tem depois ali no fim, tem um final, um desfecho muito bom e com uma mensagem muito positiva. Acho que sim, acho que está muito interessante. Acho que a mensagem que nós conseguimos passar no fim, acho que é muito importante, para os dias de hoje. É um livro a promover este ano? Exatamente, já começámos a promover. Foi uma espécie de contexto piloto, não é? Para perceber como é que então a comunidade escolar e a comunidade geral iam receber, mas queremos, claro, que seja um projeto que permaneça no tempo e que abrange o maior número de pessoas. Uma questão mesmo, o bullying é de facto ainda preocupante ou temos dado passos? Cada vez mais, não é? Cada vez mais. Cada vez mais. Sim, cada vez mais. Eu acho que se calhar então com o contexto da pandemia em que ficámos todos fechados e tivemos que aprender a viver, não é? A estar. Agora, quando estamos todos a voltar à realidade que conhecíamos antes, vamos voltar todos um bocadinho diferentes também, não é? E, portanto, estas questões também se encontram um bocadinho e, infelizmente, aumentam bastante. Ana Gordo, muito obrigado por ter estado no abrigo, mas vou lá mais vezes, seguramente, sobre este projeto e outros. Boa sorte. Boa sorte.